Tira o microfone teu. Ok. Tira o microfone teu. Está indo, sim. Tá. Boa tarde a todo mundo. Bem-vindos a mais uma palestra do ciclo sedimentando conhecimentos geológicos na quarentena. Eu sou a Pamela Pavaneto, sou professora visitante da UFU e faço parte do grupo de professores que organizam esse projeto que foi idealizado pelo professor Luciano Alessandretti, onde participam outros professores, entre eles a professora Liliane Ibrahim, o professor Félix Nanini, o professor Marco de Linardo, o professor Emerson da Silva e o professor Daniel Sedorco. A gente tem uma fantástica de equipe logística hoje representada dos alunos Leonardo e Raquel e eu tenho muito prazer hoje porque vai estar conosco uma professora incrível, uma grande geologa e grande pesquisadora, e a professora Natalia Hauser. A Natalia se formou pela Universidade de Salta, na Argentina, concluiu o mestrado na Universidade de Brasília e voltou para Salta para fazer o doutorado. Ela possui doutorado pela Universidade de Brasília e pela Freie Universitat de Berlim, sempre na temática de geoquímica isotópica. Atualmente é professora pela UNB, onde é também membro do programa de pós-graduação em geologia. Natalia transita em várias áreas de pesquisa, na geologia regional à geoquímica isotópica, até a mais recente pesquisa em crateras de impacto, tanto no Brasil quanto fora do país. Neste campo vemos a professora Natalia como um dos pesquisadores mais ativos da cena brasileira. Atualmente ela faz parte de vários projetos internacionais, são vários, então vou selecionar um deles. Um é a caracterização de detalhe das brechas de impacto do domo de Araguainha, entre Mato Grosso e Goiás. Outras pesquisas em crateras de impacto da África do Sul e da França. Um projeto internacional da Total, da companhia francesa de petróleo, no Peru e na Bolívia, é um projeto mais voltado à geologia ambiental, que é desenvolvido na Paleoamazônia. Hoje a Natalia vai apresentar a palestra O Domo de Araguainha, a maior estrutura de impacto da América do Sul. Aí eu vou passar a palavra à Natalia, ainda muito obrigada por aceitar o nosso convite e vou lembrar só uma informação para os estudantes que precisam o certificado, que vão encontrar o link do certificado na chat do YouTube. Qualquer pergunta que vocês querem fazer, podem escrever na chat. A nossa Raquel vai reportar para a Natalia. Ok? Palavra para vocês. Muito obrigada pela apresentação e muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar com vocês hoje e poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho que viemos fazendo pelos últimos oito anos na estrutura de impacto da Araguainha. Queria agradecer a todo mundo que está presente também. E qualquer dúvida que vocês tivessem, por favor, não duvidem a pergunta, vamos tentar fazer o melhor possível para responder. E vou entrar na apresentação agora. E vou entrar na apresentação. Olha só um minuto. Agora estou indo. Boa tarde a todos, eu queria contar um pouquinho sobre esse domo araguainha, ele fica no limite de Goiás e Mato Grosso e é até hoje considerada a maior estrutura de impacto da América do Sul com aproximadamente 40 quilômetros de diâmetro. Essa aqui é a outline, eu te pedi um pouco numa introdução para falar um pouquinho sobre aquelas estruturas de impacto no sistema solar, como uma estrutura de impacto se classifica, aquelas que a gente reconhece na Terra, aquelas da América do Sul e alguns critérios bem curtinhos sobre o reconhecimento e confirmação da estrutura de impacto. A segunda parte vai ser dedicada especialmente à estrutura de impacto araguainha ou domo araguainha, como também é conhecido, uma pequena introdução, um pouquinho da geologia, do basamento e da base do Paraná, da sequência sedimentar da base do Paraná, a divisão estrutural de araguainha, mostrar para vocês como são essas brechas de impacto, quais que são essas evidências do impacto, como chatercons, PDFs em quarsos, em circuns, e se tiver ou não um componente meteorítico e falar um pouquinho sobre a idade da estrutura de impacto araguainha e tirar algumas conclusões. E vou começar então com essa primeira parte que é a introdução. Essa aqui é uma imagem, uma foto que eu tomei numa noite estrelada da Lua lá no domo araguainha, quando a gente vê a nossa Lua, se a gente pudesse ver melhor ou usar um telescópio, a gente veria que ela está tapizada de estruturas de impacto. Eu vou usar aqui o apontador. Nós temos, por exemplo, aqui Copérnicos, aqui temos Tico, Funerais, nós temos várias outras que estão aqui ao redor. E se a gente vai um pouquinho mais longe, por exemplo, em Marte também, nós vemos que Marte também está tapizada de estruturas de impacto de diferentes tamanhos, como nós vemos aqui. Eu selecionei essa aqui, que é a estrutura de impacto de Victoria, com 730 metros de diâmetro, com um fantástico campo de dunas no meio. Aqui vocês têm uma pequena estrutura de impacto do lado dele. E foi uma das estruturas de impacto visitadas pelo Mars Exploration Rover Opportunity. Se nós vamos um pouco mais perto do Sol, hacia Mercúrio, nós vamos ver que também Mercúrio está tapizado de estruturas de impacto, tendo a maior delas, que é a estrutura de impacto denominada de Calores Bays, com 1.300 quilômetros de diâmetro. Então, o processo de impacto é um processo geológico comum, tanto no nosso sistema solar como em outros sistemas solares. Ele foi essencial tanto para a crescão planetária no início, como para a evolução, e foi fundamental na origem, na evolução e na extinção da vida. Nós vamos aqui, uma imagem de Marte, e nós podemos ver diferentes tipos de estruturas de impacto. Temos essa daqui, por exemplo, com 38 quilômetros de diâmetro. Temos essa pequena aqui, com só 6 quilômetros de diâmetro. Temos algumas diferenças morfológicas entre elas. Aqui, por exemplo, nós temos uma estrutura de impacto maior que tem anéis concêntricos e tem uma parte central que está sobre elevada. Essa aqui é uma estrutura de impacto simples, em forma de vacia, em forma de panela, que não tem essa sobre elevação central que, por exemplo, se observa aqui, ou podemos observar aqui, ou nesta aqui também. Então, nós poderíamos realmente clasificar as estruturas de impacto em dois grandes grupos. Aqui, elas simples, como essa que nós temos aqui, uma forma de vacia, elas podem ser até dois quilômetros em joyas sedimentares, até quatro quilômetros em target, que são uma mistura de joyas sedimentares e de joyas cristalinas. E depois temos aquelas que são as complexas, que se caracterizam por ter uma sobre elevação central, que nós denominamos de central Apli, como nós temos aqui a estrutura de impacto de Tico na Lua, nós esposa e merece sobre elevação central e ela tem um diâmetro aproximado de 93 quilômetros de diâmetro. Podemos dizer acerca da Terra. Quando nós comparamos uma visão desde o espaço da nossa fantástica Terra Azul, comparamos com Marte, comparamos com a nossa Lua, com Mercúrio, nós vemos que ela não aparece tapizada de estruturas de impacto como outros planetas da nossa Lua. Mas, quando a gente pensa quantas estruturas de impacto existem na Terra e quais delas são possíveis de avistar desde o espaço, eu poderia nomear três. A estrutura de impacto de Brede, por aqui na África do Sul, aqui nós vemos uma parte dela, na parte noroeste, ou a estrutura de impacto de Manicoagã, que vocês vejam aqui, indicada, ou a estrutura de impacto de Sattvae. Mas, nós temos muitas outras, que na verdade elas não são facilmente vistas desde o espaço. E isso se deve também, justamente, aos nossos planetas dinâmicos. Muitas dessas estruturas de impacto estão erogidas, a gente encontra alguns poucos indicios da existência delas e não vemos esse tapizado de estruturas de impacto como podemos ver em outros planetas. Esse é um fantástico mapa mundi desse ano de Schmidler & Krim, 2020. Vocês vejam essas cores aqui, indicam a idade das estruturas de impacto, sendo as rocinhas, as precambrianas e as amarilinhas mais claras, aquelas que têm menos de 2,6 milhões de anos. Aqui nós vemos esses círculos, o tamanho deles, em função do tamanho das estruturas de impacto, aqueles menores de um quilômetro, aqueles maiores de 200 quilômetros. E aqui nós vemos, em esse sector, quais delas foram estabelecidas, as idades, a través de algum método isotópico, a través de estratigrafia, por exemplo. Então, nós temos, por exemplo, na América do Sul, uns quantos pontinhos amarelos claros, e temos alguns que são mais de cor turquês. Então, essas turquêsas que nós vemos na parte sul do Brasil e na parte nordeste, são relacionadas com estruturas de impacto entre 66 e 250 milhões de anos. No centro, nós vemos a Araguainha, para que vocês vejam a cor dele. Ela se formou no final do Paleozoico. É muito bem estabelecida a idade dela, pelo aumento do Urânio Jumbo, nesse caso, no Circon, em Monacita, e assim por diante. O que chama mais a atenção, quando a gente vai ver ela, é que parece que aumenta, que tivesse um aumento progressivo das estruturas de impacto, à medida que são mais jovens. É dizer, a gente vê mais pontinhos amarelos, mais pontinhos turquês, e vemos muito poucos pontinhos de cor rosa. Ou seja, vemos poucas estruturas de impacto precambreadas. Isso, na verdade, sendo um planeta dinâmico, muitas delas já foram apagadas, seja por erupções vulcânicas, seja por processos de colisão continental. Então, hoje nós podemos dizer que temos aproximadamente 200 estruturas de impacto reconhecidas no nosso planeta. Aqui, eu selecionei só três estruturas de impacto que têm características bem extremas. Só para comentar um pouquinho delas, a primeira é Bredefort, que está aqui na África do Sul. Vocês vejam que ela tem mais ou menos um diâmetro entre 250 e 300 quilômetros. É a maior do mundo e uma das mais belas junto com Jarabuba lá na Austrália. 2,02 giganos. Aqui, um dos afloramentos típicos, um afloramento de PTV. Nós vemos aqui as roxas tardes, que são aquelas roxas que foram impactadas. E o fundido a partir desse processo de crateramento, que são essas partes mais pretas que nós vemos aqui acima e aqui embaixo. Esse é um dos afloramentos típicos, mostrando a forte brechação que nós podemos encontrar em essa região. A segunda que eu escolhi, acho que todo mundo vai ter também conhecimento dela, o Metro Crater em Arizona, ou de Barriger Crater, também conhecido dessa forma. Vejam, ela é uma estrutura de impacto simples, a Bredefort é uma estrutura de impacto complexa. E ela tem aproximadamente 1,2 quilômetros de diâmetro, se formou faz 50 mil anos. Então, ela é considerada melhor estrutura de impacto preservada. Interessantemente também foi preservado o meteorito de Canyon Diablo, que é um meteorito férrico, e nós vemos aqui uma imagem da entrada na estrutura de impacto a partir desse ponto aqui, que conseguimos fazer no ano 2017, como parte de um field trip da Sociedade Meteorítica que se reúne anualmente. Esse ano, a gente se reuniu em Santa Fe e foi uma viagem de campo organizada por David Green, e ele nos levou e conseguimos descer aqui na estrutura de impacto, foi muito interessante. E depois temos outras estruturas de impacto que são mais tímidas. Essa aqui foi recentemente descoberta lá na Finlândia, ela estaria localizada nesse pontinho aqui. Ela tem aproximadamente 2,5 quilômetros, 2,6 quilômetros de diâmetro, e ela é de uma idade incerta. Ela está praticamente invisível, porque foi erogida ao longo do tempo, teve vários eventos glaciares, que eram de danela, depois teve um depósito de sedimentos, depois teve um lago. Então, na verdade, hoje ela está, é muito difícil encontrar esse tipo de estrutura de impacto tão pequeno, se precisa de um bom mapeamento geológico, de trabalhos no campo, possivelmente geofísica, de um bom, de ter um grilho nessa região. Então, são três estruturas de impacto que eu coloquei só como exemplo para mostrar a mais velha, uma das mais jovens, mas melhor preservadas, e aquelas que são mais tímidas e que não são tão facilmente descobertas. E esse tipo de estrutura de impacto, quizás seja aquelas que comecemos a encontrar mais no futuro também. Na América do Sul foram confirmadas aproximadamente 11 estruturas de impacto, a maioria delas no Brasil, mas nós temos também no norte do Chile e no sul do Peru. Nós vemos um mapa geológico do Brasil, nós vemos que elas estão praticamente em duas grandes vacias sedimentares, a vacia de Paraná e a vacia de Parnaíba. Nós vemos uma imagem da vacia de Parnaíba, nós vemos algumas dessas estruturas de impacto, vocês vejam Santa Marta com 10 quilômetros, Cerra da Cangália com 13 quilômetros, São Miguel do Tapuio com 21 quilômetros, Nova Colina, estrutura de impacto mais recentemente, com confirmada, também conhecida como cabeça de sapo, e ela tem aproximadamente 6 quilômetros de diâmetro. As joias tardes de todas elas são joias sedimentares. Essa aqui é uma vista da estrutura de impacto da Serra da Cangália. Uma vista aérea, acho que foi uma foto seguida pelo professor Álvaro Crosta, de um amigo. E se nós vamos um pouco mais para o sul, nós temos a vacia do Paraná, com a distribuição das supersecuencias aqui, que vão praticamente desde Ordovisiano a Tocretáceo, e nós vemos a distribuição delas. a Araguaína, na parte nordeste da vacia, é dizer, o impacto acontece na parte nordeste da vacia, e ele tem um diâmetro, essa estrutura de impacto de 40 quilômetros, e mais por o sul, nós temos outras três estruturas de impacto com joias tardes sempre, como, nesse caso, basaltos. A joia tarde da Araguaína são joias cristalinas. E essas que estão aqui nos soltam entre nove quilômetros de diâmetro e treze quilômetros de diâmetro. Essas são muito interessantes também, porque as rochas tardes delas são rochas basalticas, então podem ser usadas como proxy a esses processos geológicos de crateramento que acontecem em outros planetas, e que a rocha tarde vai ser muito mais similar com um basalto. Enquanto aos critérios de reconhecimento e confirmação das estruturas de impacto, aqui temos quatro. A morfologia, primeiramente, ela pode ser indicativa, mas ela não é diagnóstica. É dizer, tem vários outros processos geológicos que podem dar lugar a estruturas circulares, mas nós precisamos ter em conta que sempre que isso é uma estrutura circular, precisamos abrir os olhos e pensar o que se fosse uma estrutura de impacto. Aí nós precisamos ter algumas outras informações, como se tem as bordas, se as bordas estão elevadas com respeito ao centro, se elas estão inclinadas para fora, se nós encontramos uma inversão estratigráfica, nós vamos ver essa inversão estratigráfica na araguainha, e se nós, por exemplo, vemos que a parte central está só erguida. Isso seria um estudo que nós podemos fazer com uma imagem satelital, com fotografias aéreas. Mas depois, a geofísica também é indicativa, não é diagnóstico, mas seria indicativo dessas estruturas também circulares. Mas o que vai, onde nós encontramos as características diagnósticas que se trata de uma estrutura de impacto vai ser na mineralogia na geoquímica. Se a gente tiver essa possibilidade de ir em campo, nós teríamos que procurar aqui já a tercônia, que são umas macroestruturas que vou mostrar daqui a pouquinho. São estruturas diagnósticas de uma estrutura de impacto que não acontecem em outros, ou relacionadas com outros processos geológicos. Mas também, se a gente toma essa mostra, nós poderíamos ver na lâmina e nos encontraríamos algumas características de deformação por choque, ou nós poderíamos fazer alguma geoquímica e nós poderíamos ver se tem algum traço do material meteorítico ou não. Então, seria mais ou menos a escala de trabalho para chegar em essas evidências diagnósticas que essa estrutura circular que nós reconhecemos primeiramente, se trata de uma estrutura de impacto meteorítico ou não. Aqui nós temos uma imagem, no momento justo no qual o projectil vai impactar uma roxatarde. Eu coloquei aqui como roxatarde uma arenita, como aquelas que nós poderíamos ter lá na baseada de Parnaíba. Vocês vejam, aqui tem os clastros, os braços de cuarço, alguns mais arredondados, outros mais angulosos, uma matriz mais argilosa. E vocês vejam que quando o projectil chega com mais ou menos 11 km por segundo, ele vai impactar nessas roxas, essa parte aqui vai fundir e vai ser transmitida essa pressão em esse sentido. É dizer, nós vamos ter a máxima pressão aqui em gigapascals e aqui vai diminuir a pressão em gigapascals em esse sentido. Então, nós vamos passar de uma zona meio fundida a uma zona com metamorfismo de choque a uma zona que vai ter brechação e fracturamento. Então, nós poderíamos ver, a partir, se esse arenito chega a se afundir, nós veríamos fundidas com essas características, com composição silística, provavelmente com algum componente meteorítico em dia ou não, mas nós poderíamos ver também se a gente estaria trabalhando com esse arenito que foi chocado, mas em algum sector desse aqui, nós veríamos que esses cuarços praticamente virariam cuarços com PDFs. PDFs são os planos de formation features, uma espécie de clivagem que vai se desenvolver no cuarços como produto da deformação por choque. Essa aqui é uma microstrutura diagnóstica. E nós poderíamos também encontrar a formação de uma estrutura macro-diagnóstica que seriam os shutter cones, que também poderiam estar localizados nessa região. Então vocês vejam que essas aqui são evidências micro e macro-diagnósticas que estamos ante uma estrutura de impacto. A segunda parte, então, é sobre o nosso domo araguaíne. Essa aqui é uma imagem tomada no centro de Apli, com uma visão no céu norte. Vocês vejam que é tudo muito mais plano. Nós esperamos, quizás, encontrar a estrutura de impacto araguaíne. É uma estrutura de impacto complexo que se caracteriza por uma elevação central, o centro de Apli. Mas quando nós chegávamos na Araguaíne, muitas pessoas falaram, olha, o que é que está o centro de Apli? É essa parte aqui, é essa parte aqui. Na verdade, é tudo isso que está aqui. Só que ele está erogido também e nós vemos algumas porções do inner collar, nós vemos algumas porções da brecha polimítica e algumas porções onde nós temos os granitos com alguns diques vermelhos, por exemplo. Dividi-la em uma introdução, um pouquinho da geologia, como eu tinha conversado antes, da divisão estrutural, das rochas de impacto, das brechas de impacto, essas evidências do impacto, a idade do domo e umas finais conclusões. Desde Brasília, eu não deveria ter colocado como a gente deveria chegar desde Uberlândia, me desculpo, mas eu vou fazer o caminho, então, desde Brasília. Desde Brasília, a gente pode tomar várias estragas, a gente pode ir por Baja do Garce, descer, nós podemos ir por Goiânia e subir por aqui, tem outro caminho aqui intermediário, mas normalmente nós preferimos pegar a BR-060, que é duplicada, ir através de Chataí e Mineiros, chegar a Alto Araguaia e entrar pelo sul na estrutura de impacto. Que geologia nós vemos quando a gente vai fazer esse trajeto? Nós estamos aqui no contexto da faixa Brasília, nós temos aqui a faixa Brasília Norte e Sur, a faixa Paraguai, opa, e a faixa Araguaia, e eles são o produto da colisão de três grandes escratos amazônicos, o São Francisco e o Paranapanema, que hoje está embaixo da Bacia do Paraná. Então, nós praticamente passaríamos da faixa Brasília da parte sul, pelo arco da Arenópolis e chegaremos no borde da Bacia. Esse aqui é um mapa um pouco mais detalhado, de LOCETIAL 2005, desculpe, não coloquei a referência, mas nós praticamente passaremos dessas sequências metas sedimentares com diferentes graus de formação. Passaríamos por esse complexo Anápolis e Itaú-Sul, que vai ter granulitos, e chegaríamos, depois passaremos por esse sector do arco magmático de Goiás e chegaremos no borde da Bacia. E passaríamos por duas grandes cidades, que é Anápolis e Goiás. E quem gostar de sertanejo, pode passar a noite lá, ouvir um sertanejo e continuar. Então, nós chegaríamos no borde da Bacia, seja que a gente entre por aqui ou a gente venha por esse sector aqui, nós chegaríamos no borde da estrutura de impacto araguaínea. Vocês vejam, essa é uma estrutura de impacto complexa, essa é uma imagem tan de mix, que tem uma resolução aproximada de um metro, tomada a partir de um sistema de radar alemão. E aqui vocês têm, eu denotei mais ou menos com vermelho, o que seria esse centro de la briga. Nós temos o Rio Araguaia, que vai dividir a estrutura de impacto em duas partes, mas temos aqui Mato Grosso e nós temos aqui Goiás. Duas importantes cidades, se encontram uma na borda da estrutura de impacto, que é Ponte Branca, onde mora meu amigo Rui. E aqui temos a cidade de Araguaínea, onde mora minha amiga Sabina. E eu queria mostrar uma imagem sobre essas duas fantásticas cidades. São pequenas, mas têm um coração muito grande, as pessoas nos recebem sempre muito bem. Essa aqui é Araguaínea, essa aqui seria uma imagem indo praticamente para o sul. Prácticamente seria uma imagem tomada em essa direção. E aqui nós temos uma imagem de lo que seria Ponte Branca, esse é o Rio Araguaia, uma imagem tomada para o norte. Nós podemos chegar de aqui, ou nós podemos chegar de aqui, atravesar o Rio Araguaia, e nesse sentido iríamos em direção ao Domo. Se vocês passam por Araguaínea, não deixem de ir no posto de sorvete da minha amiga Sabina. E quando vocês chegam em Ponte Branca, vocês vão ter um Cristo que está velando pela cidade. Quanto a história, o Domo Araguaínea foi praticamente confirmada como uma estrutura de impacto em 1973, quando Dietz e French, basados nas características morfológicas da estrutura e na presença de algumas características de shock nos minerais, como os PDFs em cuarço, eles publicaram um pequeno paper em Nature. Mais tarde, em 1981, Álvaro Crosta publicou um trabalho sobre as pessoas, metamorfismo de impacto no Domo Araguaínea. Foi ele quem descobriu o Shatterconi, ele foi mandado, ele estava fazendo o mestrado, e foi lá no Domo Araguaínea para poder encontrar essas evidências macroscópicas, que foram esses fantásticos Shatterconi desenvolvidos nos filitos do Grupo Cuiabá. Essa aqui é uma fantástica foto de 1984, onde está Álvaro Engelhard e três outras pessoas que, na verdade, não conheçam eles. No mesmo ano, também foi publicado um trabalho sobre a morfologia da estrutura de impacto de Araguaínea. Em 1992, Engelhard, que é esse senhor que vocês veem aqui, ele é alemão, muitas pessoas de Araguaínea, de Ponte Branca, lembram muito, ele, ah, ele vem, ele passou muito tempo aqui, ele foi na época de 80, mas ele publicou em 1992 o primeiro trabalho com um detalhamento da parte central da estrutura, tanto fez petrografia como geoquímica, e um fantástico mapa que está apresentado aqui, e eles passaram bastante tempo no campo e bastante tempo coletando todas essas amostras que hoje estão na guarda do Museu Naturkunde, em Berlim. As estruturas de impacto, elas vão gerar uma janela estratigráfica, então nós temos aqui a parte nordeste da baseada do Paraná, e nós vemos isso que está aqui em branco, são os depósitos da formação aqui da guana, carbonifra, aqui nós temos os depósitos da formação, que é o do Permiano, e vocês vejam que essa aqui é a nossa estrutura de impacto, e nós temos aqui na parte central, nós vemos o embasamento da bacia, que são esses granitos e filhos que vou mostrar para vocês agora. Aqui a posição de Ponte Branca, e a posição de Araguaíne. Essa é uma imagem de satélite, onde nós podemos apreciar o que é que nós veríamos se nós chegássemos a fazer um perfil noroeste e sudeste. Nós veríamos esse tipo de estruturação, esse é um trabalho do ANET ao 2007, onde nós vemos uma parte central, onde aflora praticamente esse embasamento, que são esses granitos cambrianos ordovisianos, ou tectônicos, e nós teríamos algumas das suas encaixantes, que é o Grupo Cuiabá, depois teríamos praticamente tudo o que seriam as rochas sedimentares da bacia, e vocês vejam que a gente estaria de aqui para lá, indo do ordovisiano até esse ponto aqui até o Permian. É dizer, que quando a gente entra na bacia, a gente desce estratigráficamente. Então, essa aqui é uma coluna estratigráfica, mostrando parte desse embasamento, alguns desses do Grupo Vila Maria, o que seria o Grupo Paraná, Formação Funas e Ponta Grossa, o que seria Tubarão aqui da Guana, e o Passador com Irati e Corumbataí. O impacto deveria ter acontecido nesse ponto aqui, nesse setor. Eu queria mostrar rapidamente um pouquinho desse, como é que é esse embasamento, e como é que é essa sequência estratigráfica da bacia, que nos interessa hoje como tema central. Então, nós temos aqui, de novo, nosso mapa, com os elementos geotectônicos, que vocês têm os diferentes cinturões, e vocês veem que o Grato Amazônico, São Francisco e Paranapanema aqui embaixo, nós teríamos que, para oeste, da estrutura de impacto, que é essa esprelinha, que nós vemos aqui, nós temos a faixa paraguas. Entre várias, aqui temos a estratigrafia, mas a que nos interessa mostrar é justamente aquelas que estão em majo, que são o Grupo Cuiabá. São todas essas majozinhas que estão aqui, e que filhos muito similares com o Grupo Cuiabá, afloram também nessa janela estratigráfica que foi criada pelo impacto. Então, essas seriam as características do Grupo Cuiabá, no centro de Aplique de Araguaína, vocês vejam que dá para um monte de estirações que não são nem mais nem menos que esses chater cones ou cones deste laçamento. Eu falo que o Grupo Cuiabá, dos membros, ou dos integrantes dessa estrutura de impacto, é o que mais sofreu, porque ele sofreu metamorfismo regional durante a colisão dos crátons, depois, durante a intrusão do granito da Araguaína, ele sofreu metamorfismo de contacto, nós vemos que ele tem um monte, está mosqueado aqui, e aqui temos um detalhe, uma lâmina desse mosqueado, que hoje ele se sustituiu, possivelmente, da cordilita, mas hoje ele se sustituiu por biochita e por cuarço. E depois ele sofreu metamorfismo de choque, que vai ser justamente esses chater cones que nós podemos observar aqui, e que vou mostrar um pouco mais na frente. E outro componente desse embasamento é esse granito da Araguaína, vocês vejam na parte central ele aflora como lacheados, como lombos de baleia, ele pode ser porfirítico, como nós vemos aqui, com grandes fenocristais de feldespato potássico, tem bastante xenólitos do embasamento, sobretudo cuarcitos e tem também metapelitos, e em lâminas a gente vê que são basicamente feldespato potássico, uma matriz de cuarço, feldespato potássico, um típico álcool de granito. Aqui nós temos como escala vertical, se ofereceu Carolina, que está fazendo o doutorado lá no Domo Araguaína, para ser nossa escala vertical em essa foto do afloramento do granito. Essa foi uma imagem tomada nesse pontinho amarelo que vocês podem enumerar aqui. Silvetel, em 2016, ele fez uma fantástica caracterização geoquímica das características desse granito, ele definiu que era um granito peraluminoso, calçocalino alto em potássio, e que tem características pós-colisionais. Justamente ele, junto com outros que estão nesse setor aqui, que podemos ver esses pontinhos mais vermelhos, teriam sido praticamente emplazados depois do evento principal do Oroginio Brasiliano. Eles têm algumas características de granitos tipo A também. Um pouco sobre a vacia do Paraná. O que mais interessa para nós ver hoje sobre essa vacia que tem aproximadamente 1,4 milhões de quilômetros quadrados e tem mais de 8 mil metros de sedimentos, é ver, e se bem ela vai ter registro de sedimentação no final do Ordovíceano, tem o cretácio, tem coisas sedimentares e vulcânicas, para nós é interessante justamente essas três supersecuencias que estão aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho. Que é a supersecuencia Rio e Bahia, supersecuencia Paraná e a supersecuencia Conduaná. Ela se estende tanto desde o Brasil para Paraguai, Uruguai e Argentina. Essa é realmente uma vacia sedimentar intracratônica muito grande. Aqui nós temos uma coluna cronostratigráfica mostrando essas supersecuencias que eu tinha comentado para vocês. Alto Garça são conglomerados e a posse de amiguitos Vila Maria são arenitos, Furnas são arenitos e Ponta Grossa são pelitos. Depois nós temos aqui da Guana que são arenitos e finalmente temos Irati que são carbonatos, pelitos, folielos negros, folielos pretos e depois temos Corumbatai. Então essas seriam as rochas da vacia que foram afectadas pelo impacto e que nós veríamos potencialmente por essa janela estratigráfica gerada pelo impacto. É a gente vai para o centro e nós estamos indo da borda para o centro, nós iríamos descendo estratigráficamente. E na verdade eu comecei a trabalhar com uma estrutura de impacto não faz muito tempo, foi no ano 2012, nossa escola de geologia é uma escola que se baseia em mapeamento e os estudantes do último ano eles vão fazer sempre mapeamento em alguma região específica. No ano 2012 que foi o primeiro ano que eu comecei a dar aulas na Universidade de Brasília, não fomos lá para Araguaína, ficamos 20 dias em Ponte Branca e os nossos estudantes obtivaram um fantástico mapa a escala 1 25 mil, escala 1 15 mil da parte central e é esse mapa que estou mostrando aqui. É um mapa que possivelmente no futuro vai ser refeito porque tem algumas coisas que tem que ser melhoradas, algumas coisas que foram sendo descobertas com o tempo também. Tem uma fatia que está faltando, essa fatia que está faltando era de uma turma de um dos estudantes que teve que sair lá no Ciências Sem Fronteiras e outro estudante ficou sozinho e vem aqui com a área 1. Mas nós tínhamos praticamente a área 1, área 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Outras 8 áreas de mapeamento. Aqui estamos todos juntos, os coordenadores eram a professora G, sedimentóloga e o professor de Merval que é paleontólogo. Depois tínhamos outros professores, estudantes, motoristas que estávamos nos acompanhando nessa viagem. Foi realmente uma viagem fantástica e cada dia sempre era uma aventura nova. Enquanto à divisão da estrutura, eu tinha comentado para vocês, nós temos esse perfil noroeste e sudeste e nós vemos que ela pode ser dividida, segundo o Lanetel 2007, em um central peak, um pico central. Na verdade, vai ser essa parte aqui onde nós temos maiores elevações e depois ele está contido dentro desse central uplift. Esse central uplift mais ou menos chegaria até aqui e ele marcaria o limite no qual nós temos a inversão dos estratos. É dizer, onde nós veríamos que o fono está sobreposto no ponta grossa, mais ou menos deveria ser mais ou menos em algum ponto aqui. Depois nós temos essa base anelar e nós teríamos o que seria essa parte aqui que seriam os anéis concêntricos e os anéis final que estariam nesse sector. E aqui, de novo, o que seria essa coluna estratigráfica da base com a localização de cada uma dessas unidades. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês fazer uma viagem virtual, já que estamos na moda com essa pandemia, se a gente fizemos uma viagem virtual desde aqui ou para aqui ou para aqui para ver o que a gente iria vendo desde o centro fora da estrutura. começando pela parte central, o centro, o Apli, nós temos aqui uma zona, como eu tinha mostrado para vocês, vai ser essa região que está aqui, essa rodovia que vai unir Ponte Blanca com Araguaína que se encontra aqui. nós vamos ver que essa zona central é uma zona muito erudida, tem bastante pastagem de gado e nós temos em alguns sectores na parte sul nós temos zonas mais sobrelevadas nessa parte aqui e também se caracteriza por um ninho escolar que vai ser a parte central mais sobrelevada que seria essa parte que nós vemos aqui. Se nós fizéssemos uma visão, nós nos parássemos aqui na antena de TV que é um lugar clásico para a gente olhar a parte central da estrutura nós veríamos praticamente isso aqui. Aqui está a rodovia que vai unir praticamente Ponte Blanca e aqui atrás esta Araguaína é dizer, esse caminho iria fazer esse caminho chegaria até aqui e nós estaríamos olhando para o sul que é que nós veríamos? Nós estamos parados aqui acima da tocha da antena de TV que é um mojo feito pela brecha polimítica e aqui nós teríamos afloramentos do granito esse aqui que está marcado como quatro o córgigo seco que não tem nada de seco normalmente sempre tem água e ele vai praticamente a drenar as águas do rio Araguaia que vão passar nesse sentido e aí nós iríamos praticamente a mais ao sul nós temos parte desse inner collar que está localizado aqui atrás e nós vemos aqui alguns mocos que vão ser formados praticamente por granitos por roxas fundidas e por granitos transicionais essas seren as características do granito no córgigo seco na foto tomada nesse sector aqui vocês vejam que ele é porfirítico normalmente em alguns sectores dá para ver que ele tem uma tem uma uma prefabrica que esses cristais de feldifato praticamente se alinean por fluxo nós podemos ver na lâmina delgada que ele vai que os quarsos vão ter o desenvolvimento de PDF podem ser dois sets de PDF ou três sets também podemos ver nas biochitas que vão ter os que invenci bien os que invenci não são diagnósticos esses que invenci se vão desenvolver perpendicularmente que ele vai na biochita eles não são diagnósticos mas indicam deformação nós temos no centro labil que se denomina o inner color que vai ser formado pela formação funa que são esses arenitos que estão aqui seriam da parte do desboniano vocês vejam aqui tem uma parte deles aqui tem outra parte deles eles estão deformados em diferentes escalas e são o produto da deformação apresentada por eles vejam que fantástica a deformação mostrada é o produto praticamente do quando você está depois da cratera transciente você está no colapso e a formação não se entrela em esse momento vai ser formado então esse inner color nós temos na parte sura como ojo pelado bautizado por meu amigo Rui e essas são algumas características do tipo de deformação que nós esperaríamos encontrar nesse inner color algumas dobras desarmônicas algumas que são de tipo aliás ou na parte norte um dos pontos turísticos mais famosos seja a Serra da Arnica a Serra da Arnica vai ser essa Serra que está aqui e nós estaríamos parados aqui hoje vocês têm a Mariana parar nesse ponto aqui olhando para essa Serra da Arnica eu estaria olhando praticamente essa Serra que está aqui vocês vejam essa ampla deformação que tem da formação fórum aqui temos vemos que além de ela estar deformada e ter os seus pliegues em box também está falhada nós temos várias falhas que vão segmentar esse inner color a gente continua mais por exemplo para o sudeste a gente poderia ir nessa direção nós vemos a que parte vocês vejam aqui está o centro e nós estaríamos indo mais ou menos para o rio Araguaia nesse setor onde nós temos os melhores afloramentos de lo que seria a Ponta Grossa a Ponta Grossa eles vão ser vocês vejam são pelitos eles têm praticamente são muito bioturbados para você se localizar a Ponta Grossa estaria praticamente na parte alta do Devoniano e eles fariam parte da bacia anelar nós estaríamos indo nessa direção agora estaríamos indo praticamente para ver os afloramentos da formação aqui da Uana aqui da Uana está aqui Irati e Corumbatai nós vamos ver porque tem vários anéis concêntricos e mais tarde nós podemos ver alguns registros do grupo passadois que foi praticamente preservado nessas zonas de emigraven entre o que são os afloramentos de Aquidaguá vejam recentemente foi aberto um caminho está por ser afaltado essa estrada que une alto garças com Araguaína e vejam a grande deformação como é o tipo de deformação essa deformação tem sempre uma emergência para o centro da estrutura aqui justamente uma imagem de o que nós veríamos desse Irati e Corumbatai que fazem parte desse Paso 2 em um desses emigranos que se chama Mojo da Machina um dos pontos turísticos também onde nós poderíamos apreciar esses gestícios desse Paso 2 que seria praticamente o último que se depositou antes de acontecer o impacto também se encontram ampliamente deformados finalmente se a gente vai praticamente na borda da estrutura nós veríamos de novo uma formação aqui da guana com uma deformação mais de tipo frágil aqui nós temos o professor que deu a palestra semana passada e o professor Álvaro Crosta nosso amigo um grande pesquisador das estruturas de impacto que eu já tinha nomeado antes também vamos vamos voltar agora para a parte central que hoje não vamos ter as roxas que são as mais interessantes porque hoje a gente vai encontrar brechas polimíticas roxas fungidas deformação no granito também esse aqui é um mapa produzido pelos estudantes em 2012 é uma escala 1 15 mil e eu tentei resumir os diferentes tipos de roxas sejam produzidas pelo impacto ou modificadas durante o lente em três grandes grupos em roxas fungidas pelo impacto de composição granítica em aquelas fungidas pelo impacto de composição silística e aquelas brechas polimíticas que incluem também suevidos e vou explicar um pouquinho sobre elas agora esse aqui é um afloramento dessas roxas fungidas pelo impacto esse aqui é um afloramento no sector sul nós vemos que na verdade ele pode parecer simplesmente um fiolito que tem esses esquilos de fernispato potássico a gente tem que pensar no granito com esses fenocristais de fernispato potássico então esse aqui pode dar o segundo esses fenocristais de fernispato potássico totalmente deformados eles podem ter a difusão também na lâmina muitas vezes aparecem isotrópicos aqui vocês tem isso que está em ciência são cristais de cuarço e eles estão inseridos em uma matriz muito rica em ferro nematica por isso que tem essa coloração mais avermelhada muitas vezes o granito vai ser cortado vocês vejam que isso aqui é granito isso que vocês veem aqui não sei se dá para ver muito bem mas isso aqui tem uma textura muito mais mais clara isso aparece mais rugoso porque é um granito a porção porfírica ele está sendo cortado por disques vermelhos que também tem a composição do granito as características em láminas são muito similares àquelas que não é observada observando nas rochas fundidas pelo impacto ou nesse grupo aqui anterior Impact Melrock dentro desse Impact Melrock a gente pode encontrar ali como se fossem grandes blobs ou simplesmente como se fossem diques que nós chamamos como diques vermelhos temos também dentro desse grupo de Impact Melrock com composição granítica temos essa rocha que é um pouco mais recristalizada e que se caracteriza por ter esses centros de cristal de quarzo que tem umas bordas retinas como vocês podem ver que quando a gente vai ver na lâmina é simplesmente esparço com textura granulástica e rodeado de um monte de biotitas que são bien formadas durante o Impact e tendo em conta que a rocha que foi impactada foi o granito que tinha a biotita um dos primeiros minerais que vai sofrer o breakdown e que vai liberar a água vai ser a biotita pelo tanto vai formar essas são biotitas formadas depois do Impact o segundo tipo é aquele que são as rochas fundidas de composição silícia elas são encontradas fundamentalmente como blocos nas partes sobrelevadas aqui do sul nessa parte aqui nordeste vocês vejam de composição silícia que alguns deles dão as características como se estariam nos mostrando que esses eram antigos conglomerados isso podem ser muito bem os clastos e nós temos aqui a matriz mas eles estão fundidos em lâmina nós apreciamos que realmente eles foram fundidos e recristalizados e a rocha a tarde deles ainda nós estamos estudando mas possivelmente sejam alguns arenitos da parte baixa da base do Paraná ou mesmo ou as metas arenitos do grupo que vai lá finalmente nós temos a brecha polimíptica a brecha polimíptica que temos um decenino mostrando como tem um impacto e tem o que seria o momento de escavazão e todo o material vai ser ejectado pelo tanto a brecha polimíptica que é formada a partir da eyecção desse material poderia ter clastos de qualquer uma dessas unidades que nos vemos aqui aqui nós temos quando ela somente tem clastos como nós vemos aqui nós chamamos simplesmente uma brecha lítica mas quando ela tem alguns clastos fundidos como esse que está aqui que nós vemos nós chamamos de suevito então existe uma grande diferença entre um suevito e simplesmente uma brecha lítica associada com essas brechas polimípticas pelo menos que afloram na região nos existem as brechas polimípticas nós encontramos as bombas hematíticas com diferentes tipos de texturas texturas em penas como nós podemos ver aqui mas elas por um longo tempo foram associadas como se fossem porções do meteorito depois por análise química e de isótopos foi determinado que realmente eles não tem nada a ver com não tem componente meteorite que não pertenece ao meteorito e elas provavelmente se formaram durante o último estagio que é aquele de alteração hidrotermal aqui é um trabalho que Carolina está desenvolvendo agora não se escala vertical 1,2 do início ela está desenvolvendo um trabalho sobre a gênese e colocação dessas brechas míticas de impacto ela está sendo orientada por mim pelo professor Ubi Reymor e ela está fazendo um trabalho de mapeamento geológico microcaracterização e também geoquímica estrangeira para entender a organização dessas brechas polimípticas e depois tentar fazer um modelamento numérico para ver se a gente consiga explicar a formação dessas brechas esse trabalho na verdade começou antes junto com o professor Álvaro Crost e com Letícia de Mar que já está estudando parte dessas brechas polimípticas também na parte nordeste da estrutura de impacto se nós fizéssemos agora outra viagem virtual acho que a gente está com muitas saudades de viagens de viagens de campo a gente fica pensando em viagens virtuais nós poderíamos pensar estar aqui nós temos a MTC aqui nós temos a Cerro da Arnica que comentava para vocês se vocês vão agora no Google Earth podem observar essas fantásticas dobras que se encontram no Inner Color da formação Furnas nós poderíamos fazer uma viagem entrando por aqui fazendo esse caminho aqui saindo por aqui são aproximadamente 5 km e o que nós vamos ver são mais que todos blocos mas a maioria dos afloramentos se encontram nessa região mas nós veríamos por exemplo blocos aqui de um conglomerado com clastos totalmente cesaliados provavelmente seja Alto Garza que são conglomerados ou poderiam ser folos se a gente continuar no seu caminho nos veríamos blocos de esse suevito com clastos fundidos como vocês veem aqui aqui temos outros clastos provavelmente de Corumbataí e seguindo na sequência encontraríamos clastos de joia fungida de uma composição silica e depois encontraremos joia fungida de uma composição granítica com essas texturas ferulínicas e finalmente sairíamos de novo na estrada em uma dessas falhas que segmenta o inner cober em quanto as evidências de impacto no que são as características de choque metamórfico choque metamórfico nós temos nesse sector aqui praticamente descendo para a Araguaiña nós temos um dos melhores afloramentos onde o grupo que já mostra esses shutter cones aqui está o professor Álvaro Cros tentando levantar um delio e são bastante pesados mas vocês veem que são esses cones de deslizamento que estão sendo mostrados aqui aqui também dá para ver é importante para vocês enxergar melhor eles depende muito da luz então se vocês vão de manhã ou de tarde pode ser que vocês vejam ou não vejam eles aqui tem um zoom sobre eles serão uns 10 centímetros mais ou menos você veja que são várias frentes nas quais esses shutter cones se geram eles partem nesse sentido e praticamente são estrias que vão se divergir a partir de pontos centrais outras características de choque que eu tinha mostrado um pouquinho antes seriam aqueles planos de formation que são praticamente cribais que vão se desenvolver em cuarço que vocês têm ou alguns exemplos de PDF em cuarço por exemplo na Impact Melrock com as joyas fungidas aqui no alcal e granito ou aqui no suevito também nós temos os kimbens só que os kimbens como eu tinha comentado antes são não diagnósticos e os PDFs são diagnósticos o círcone o círcone o círcone ele é um mineral fantástico para a datação por uranio chumbo ele tem aproximadamente até 10.000 ppm de uranio temperatura de bloqueio por suvaria de 1900 e daí que o círcone se deixa na verdade ele deveria ser o melhor amigo de qualquer pessoa porque o círcone é para sempre então a pergunta é essa joya target é o granito chino círcone que nós esperaríamos que aconteceria com esse círcone e se a gente quisesse datar por uranio chumbo esse círcone que nós esperaríamos de obter uma idade de impacto uma idade de protólito nenhuma idade vamos dar uma olhada em isso agora quais são as características primeiro que ele poderia sofrer quando nós vemos por exemplo trabalhando nessas joyas fungidas acidícicas nós vemos que e fazemos uma lámina vemos que eles estão concentrados em alguns níveis e eles vão aparecer assim meio marroncinhos mas isso aqui são cristais de círcone mas se vocês estivessem trabalhando por exemplo com separação de círcone vocês nunca acreditariam que esse seria um círcone de impacto eles parecem uns marroncinhos compridinhos e eles são também reconhecidos como Mickey Wave Features justamente são círcones que vão se granularizar e vão adquirir um monte de pequenos graus de círcone na superfície e vão dar esse aspecto branco esse aspecto marron em lâmina delgada aqui nós temos uma imagem de Beth Keter onde nós podemos ver nessa região aqui se nós fazemos uns homos aqui tem 50 micras e aqui nós temos só 5 micras vejam que se a gente possa analizar qualquer uma dessas superficies de perto nós veremos que cada um desse aqui é um grausinho de círcone outro grausinho de círcone outro aqui isso é o que se nomea texturas granulares ou strawberry texture ou se são mais conhecidas são como texturas de tipo granulares de círcone são características de impacto também no trabalho de TIN sete em 2002 eles relacionaram a posição na qual esse círcone estaria seja aqui em A em C em B ou em D com o que seria temperatura compresão e temperatura então por exemplo se esse círcone estaria nesse ponto A ele poderia ter uma pressão de 40 gigapascals chegar a 70 e depois voltar praticamente para cero com um aumento de temperatura também só que ele adquiriria por exemplo nesse caminho seria granularizado depois poderia ser praticamente poderia passar a ter PDF e depois micro twins e depois não planar fracto no estagio final se ele por exemplo estaria mais nessa região aqui numa região C bem aqui no início ele poderia chegar a ter uma descomposição em Badeleita de fato um desses círcones que nós analisamos isso aqui antes esse aqui é um círcone inteirinho que a gente colocou e levou no MEV no microscópio eletrônico para analisar depois o que nós fizemos foi praticamente pulir ele até ver o centro a estrutura interna dele então isso aqui seria justamente uma imagem mostrando essa estrutura interna vocês vejam que dá para ver que eles são muito vesiculados e tem muitos pontinhos mais claros que estão nos indicando que isso provavelmente poderia ser Badeleita então nós acreditamos que provavelmente esse círcone sufriu esse caminho aqui se descomprimiu para Badeleita depois pode ser forma reedita e plano de formation features também aqui nós temos alguns provavelmente planar de formation features que estão sendo acho que e um desculpa que não está funcionando a maça não está funcionando a bateria deve ser que tem que não tem problema não tem problema não tem problema não tem problema precisar não precisar está agora Eu vou conseguir mostrar com o ponteiro, mas acho que dá para continuar assim. Então nós temos, nesse ponto aqui, nós teríamos, ou nessa figura que está aqui em baixo, está sendo mostrada essa textura granular, todos esses cristalcinhos, de circão pequenos e vocês vejam que alguns deles estão alineados com o que poderão ser esses planos de formation features. Desculpe, mas não sei se isso funcionou. Ok, vou continuar. Isso aqui só para mostrar para vocês o que acontece com esses cristais de circão quando eles são submetidos a um impacto. Nós temos aqui na direita pressões gigapascais e nós vemos que essas seriam as características de um circão e o que seriam os polos cristalográficos deles, que estão mais honra, desse circão normalmente. Só que quando nós temos impacto, vocês vão ter um aumento excesivo da pressão que depois vai ir disminuindo. Mas nesse momento é quando vão exagerar esses polimorfos de alta pressão de um circão que é arraídita e que vai ter uma posição cristalográfica diferente que vai ser esses outros dois pontinhos em azul que nós vemos. ela pode ser formada através dessas lâminas ou pode ser através dessas partes granuladas. Só um minuto. Vamos ver se conseguiu. Pelo menos para marcar. Tá. Acho que dá para ver o mouse agora. Tá. Então, aí nós temos que a pressão aumenta, aqui a pressão vai disminuir, mas o que vai aumentar agora e vai se manter por um longo tempo é a temperatura, que vai ser quando vai se produzir a granularização do circão. Então, aumenta a temperatura. Depende. Ela pode vir para aqui ou pode continuar um pouco mais alta também. Mas vai ser o momento no qual vão ser gerados todos esses cristalcinos pequenos que nós vimos antes nos nossos cristais. Só que quem vai se granularizar também vai ser essa arraídita. Então, nós conseguimos ainda traçar essa arraídita que vai ser revertida para o circão por esse aumento da temperatura. É dizer que a arraídita se forma por um aumento da pressão, a pressão cessa, aumenta a temperatura, se mantém por um longo tempo e a arraídita passa a ser de novo circão. Mas agora a posição cristalográfica permanece como aquela que tinha arraídita inicialmente. Isso dá origem ao que se denomina como fling circons, que são aqueles circões que vão ter... É um circão que tem alguns vestícios ainda arraídita. E são aqueles que nós deveríamos, talvez, ter em conta para fazer datação. Só para mostrar para vocês, esses fling circons são uma forma de realidade em granular neoblás. Essa seria a definição deles. E eles são característicos quando temos mais de 30 GPa de pressão. Essa aqui é uma imagem de Electron-Best-Kettering Diffraction que nos permite ver a disposição cristalográfica dentro do cristal. Todos esses cristalcinos granulares mas não conseguimos ver essas partes aqui que são essas lâminas, lâminas de arraídita que foram revertidas para circons. Então esse é um característico fling circons que, em princípio, são aqueles circons granulares que vão, talvez, nos mostrar melhor ou dar impacto. Outra possibilidade como característica, como evidência de impacto é a componente meteorítica. O ideal seria a gente encontrar uma porção do meteorito como no Meteor Crater, como que nós vimos o Cânion Diablo lá. Às vezes a gente encontra na mesma brecha polimítica também. Mas, em Araguaína, não é possível encontrar um fragmento do meteorito. Mas, a gente pode traçar indiretamente a presença dele nas rochas fundidas. E como seria isso? Nós temos aqui um diagrama, Renio Osmio versus Osmio Osmio. O gênio, 187, ele vai decair no Osmio, 187. E nós vamos, praticamente, normalizar eles pelo Osmio, 188. Então, vocês vejam que em rochas do manto, a razão Osmio Osmio é 0,13. Nas rochas da crosta, de 0,67. Quer dizer que nós temos... O gênio vai preferir se concentrar sempre na crosta. E nos meteoritos nós vamos ter uma razão Renio Osmio muito baixa, e uma razão Osmio Osmio muito baixa também. Então, qual que seria o Cânion, qual que seria o... Como que nós encontraríamos porções do meteorito dentro das rochas fundidas se a gente não conseguir encontrar o meteorito como a Mostra de Mão, por exemplo. Nós partimos do caso de que nós não temos esse meteorito com nós. Então, o que nós temos é essa joia target, que nós podemos determinar o Renio Osmio e Osmio em ela, e podemos fazer o mesmo com as nossas brechas. Então, o que nós esperaremos encontrar como nessa estrutura de impacto de Calcô na Sudáfrica seria ter essa composição para a joia target e as nossas joias de impacto deveriam ter uma composição entre elas e um outro extremo composicional com uma baixa razão Renio Osmio e Osmio que seriam esses meteoritos. Então, nós, nesse sentido, poderíamos dizer, ok, como eles têm menos razão Genio Osmio e Osmio Osmio, eles têm uma parte da componente meteorítica em eles. Nós fizemos isso com as joias fundidas araguaíne, com as joias target, que nós vimos aqui e vocês podem apreciar. aqui nós temos a joia target, o nosso granito al caminho, que está aqui. Praticamente está todo junto, então, aqui em um zundel e nós vemos a joia target aqui. Um granito transicional é aquele que tem características do granito, mas ainda tem parte do fundido também. estava no lugar que nós queríamos que eles estivessem. Mas todas as outras joias de impacto, é dizer, aquelas que têm composição granítica, como aquelas que têm composição arenosa, estavam no outro lado, indo na outra direção, na direção onde nós tínhamos os filitos do Grupo Cubiaba. É dizer, nós tínhamos praticamente o contrário daquilo que a gente queria encontrar nas nossas rochas. Eles estavam indo nessa direção. Além de tudo, tínhamos uma que tinha Osmio Osmio muito mais radiogênico também, muito mais além do que era esperado. Então, uma possibilidade é que realmente ou a gente não tem essa componente meteorítica, não tenha sido registrada nessas rochas, ou que realmente nós temos algum outro membro, algum outro target, que realmente é muito rico um gênio, que praticamente vai mobilizar todos os nossos componentes para o lado daqui acima. A gente poderia buscar de outra forma também, ver se tem componente meteorítica, e nós tentamos fazer isso com os elementos do Grupo Platino. Aqui nós temos todos os que fazem parte desse grupo, mas aquele que nos interessa mais é o iridio. Se nós vemos o iridio em concentração em PPB, na rocha, o crustal é praticamente inferior a 0,1 ppb, e se nós vemos no manto superior ele estaria aqui, e praticamente nós temos cerca de 300 a mais ou menos 1000 ppb em meteoritos condríticos. Então, nós esperaríamos encontrar bastante iridio nas nossas rochas, mas quando nós vimos, praticamente vocês vejam 0,01, nós estávamos praticamente aqui embaixo, e talvez o que era mais rico era a bomba hematítica, mas porque provavelmente ele concentrava um pouco mais que o outro, mas ainda assim nós tínhamos a concentração de iridio e outros elementos do Grupo Platino muito mais embaixo daquele que nós esperaríamos para um meteorito condrítico. Portanto, por duas vías, nós não encontramos componentes meteoríticos nessas rochas analisadas. Sobre a idade de todo mundo da Araguainia, nós temos um trabalho de Hammersmith e Engels para 1995, eles fizeram dados argon argon nas rochas fundidas, e eles determinaram praticamente alguns platôs de 245 milhões de anos nas duas amostras que eles analizaram. mais tarde, no ano 2012, Tober analisou Monacite e conseguiu uma idade de 253, mais ou menos 4 milhões de anos, um pouco mais velha que aquela que tinha obtido o Hammersmith. Um pouquinho mais tarde, no ano 2017, Ericsson trabalhou com Monacite e ele encontrou aqueles, ele analisou aquelas porções que supostamente eram aquelas neoformadas, aquelas que estariam indicando a neoformação de Monacite, e ele determinou que a idade deveria ser relacionada mais ou menos a 262, mais ou menos 3 milhões de anos. Ele ainda voltou um pouco mais velha a idade de estrutura de impacto de Araguainia. Mais tarde, nós analisamos esses circulares granulares, especificamente os frame circles por SINs, e nos chegamos à conclusão de que a idade poderia ser um pouco mais jovem, de 251, mais ou menos 3 milhões de anos. Que não é, se nós vamos ver, ele praticamente estaria com a idade obtida por Tober em 2012. Então, se nós fazemos um histograma, um histograma, se fazemos um Wetter Bridge Age, de todas aquelas idades obtidas, no nosso trabalho, aquelas que foram obtidas anteriormente, tentamos tirar uma meia, nós chegamos a uma meia de 254, mais ou menos 3 milhões de anos. É uma idade que está perto da idade do limite, permeando o triásico, mas que ainda precisa ser mais refinada para poder... Evidentemente, precisamos disminuir muito mais esse eixo de Araguainia que nós temos aqui, para realmente saber qual que é a idade precisa desse impacto. Então, em conclusão, nós estamos estudando, atualmente, alguns processos relacionados com a formação dessa estrutura de impacto. Temos algumas perguntas que a gente foi discutindo em campo, como se realmente a rojetar que foi o granito, ou realmente poderia ter sido a parte baixa das unidades da baseada do Paraná, se realmente esses diques vermelhos poderiam ser PTV ou não. São várias perguntas que ainda estão em aberto, se realmente a estrutura tem 40 km de diâmetro, se o impacto foi vertical ou foi oblíquo. Então, temos algumas perguntas que ainda estão para ser respondidas. O que sim, nós sabemos que ainda tem muitas coisas para ser estudadas de Araguainia. A idade, nós vimos que ainda não é uma idade totalmente precisa. Nós precisamos melhorar o mapeamento geológico também. reconciliar as nomenclaturas. Temos vários grupos de trabalho com nomenclaturas diferentes e vocês devem ter percebido que às vezes nos chamam joia fundida de impacto ou impact-merroque ou brechas de impacto. Então, nós precisamos reconciliar a nomenclatura e tentar convencionalizar ela. Fazer uma síntese de todos os análises químicos isotópicos que existem. E finalmente, modelar a formação dessa estrutura e dos efectos ambientais que poderiam ter producido, em esse momento, permeando o triásico também. Aqui é uma homenagem ao nosso amigo Álvaro Crosta. Está junto aqui com o professor U.V. Reimor. Essa é uma viagem que fizemos juntos no ano 2017. Queria mostrar só eles. Aqui temos o nosso grupo de trabalho do TF de 2012. Aqui com Rui. Ele sempre nos acompanha quando levamos nossos estudantes da geologia lá no domo Araguainia, em Baleia, que nos acompanha em algumas viagens também. A Mari, a Estefi, a nossos estudantes nessas viagens do TF. Várias outras pessoas. Carolina, que está fazendo a doutora do lado. Doña Sabina, que é a doña da sorbeteria. Nosso amigo Nelsoné, que nos acompanha em campo. Letícia, Lucas, que fizeram parte do estudo das brechas polimíticas também. Muitas pessoas ao longo desses oito anos que nos acompanharam sempre em campo também. Queria agradecer a todos eles e agradecer a todos vocês por ter... assistido nesse aparelho. Nós, no ano passado, fizemos uma viagem pelo Large Material Impact Processing, que foi feito aqui em Brasília. Uma viagem de aproximadamente 26 pesquisadores diferentes, partes do mundo. eles foram ficando muito felizes em uma estrutura de impacto e passar três dias lá. Muito felizes de encontrar cobra, mas não encontramos, de encontrar onça, mas não encontramos, também não. Mas surgiram muitas discussões interessantes com esse grupo de trabalho. Pessoas que estão trabalhando em outras estruturas de impacto em outras partes do mundo também. Realmente queria agradecer a todos e estamos abertos para perguntas. para sair da apresentação. Obrigada, Nath. Obrigada, Nath. Muito obrigada pela excelente palestra. Aprendemos bastante. Obrigada. Obrigada. Tem uma eco da minha voz, né? Não sei porquê. Acho que não. Vou dar para ver. Ok. Tenho várias perguntas. Várias curiosidades. Legal. Você já antecipou o que eu queria saber sobre o ângulo do impacto, né? E você estava falando, talvez eu não entendi direito, que não sempre nas crateras de impacto temos a parte de uplift central. Nas estruturas de impacto mais simples, aquelas que seriam, por exemplo, originadas por um projectil menor. Por exemplo, aquele araguaíno se acredita que teria dois quilômetros de diâmetro, aproximadamente. Aquelas simples deveriam ser geradas, ter uma relação entre o diâmetro da cratera e a profundidade da estratigrafia para determinar qual que seria o tamanho do projectil. Então, esse projectil menor poderia ser uma estrutura de impacto simples e não teria esse rebote isostático no meio e a formação do central uplift. Ele disse que o central uplift se forma porque vai ter a formação da estrutura de impacto, mas vai ter a formação da cratera transiente, que vai ter as paredes muito verticales e que elas iriam, praticamente, a colapsar e ajudaria na formação desse central uplift, desse inner collar, com toda essa deformação que nós vimos. Então, é fundamentalmente em relação ao tamanho. Isso. Muito obrigado. E tem uma relação também da orientação? Vocês já... Você antecipou um pouco essa pergunta, né? Falando que ainda vão fazer bastante estúdio sobre qual é a relação da inclinação do corpo que chegou, né? Com as estruturas que a gente encontraria no campo. Em geral, a gente acha que até 20 graus de inclinação ainda a gente veria uma estrutura circular. Na nossa viagem de campo do ano passado, surgiu essa pergunta, porque nesse momento, para mim, era um... O impacto tinha sido vertical, mas surgiu essa pergunta olhando justamente esse inner collar de furnas, que parece que tinha uma forma de borboleta. Então, surgiu a pergunta de por que não poderia ser um impacto de tipo oblíquo. Só que, para isso, precisam ser feitos estudos estruturais para determinar melhor essas possibilidades dentro do que seria esse central uplift. Entendi. Só que... Poderias... Sim. Desculpa. Essas estruturas que você mencionou, que são, sim, impacto, né? Contemporâneo impacto, por exemplo, as estruturas frágeis, das falhas, as dobras que têm a vergência para o uplift, essas são todas relacionadas ao impacto supostamente vertical, né? Em relação ao cratera. Sim. Tem alguma informação que essas estruturas poderiam dar, em relação à inclinação do corpo, ou são estruturas que não podem dar essa informação? São mais sobre a reologia em si da rocha. Eu, na verdade, não sei se a gente poderia buscar algum outro tipo de estrutura dentro delas, o que a gente deveria medir para poder indicar se se trata de um impacto oblíquo ou não. Eu... Eu não sei se deveria ser feito algum estudo mais no central uplift e não na parte externa. Acho que, se a gente poderia ter mais evidências desse impacto oblíquo. Porque essas estruturas são encontradas em toda a cratera, não só na parte central, né? Isso. A gente vê isso na parte sul, na parte norte também, é um... é algo que normalmente observamos, ainda na borda da estrutura de impacto. Sim. E Chattercon, eu não entendi direito, encontra também toda a cratera ou são localizadas em pontos específicos? Não, eles são localizados no centro do uplift. Só no centro do uplift, né? Só no centro do uplift, né? E a gente encontra eles mais... eles se desenvolvem melhor em rochas de granulometria fina. Daí que a gente encontra ali nos finitos do Cuiabá, os granitos... A Mariana tinha encontrado uns indícios de Chattercon no granito, mas não é muito comum também. Mas também pode ser encontrado. Mas o que mais foram... O que a gente encontrou especificamente foi no centro do uplift, no grupo Cuiabá. Então, já facilita o tipo de rocha, né? Para, obviamente, desenvolver essas estruturas. Sim. Mais plásticas, né? E tem toda uma temática... E, talvez, o Hugo possa falar melhor disso, sobre como que eles se geram também, né? Como é esse processo de deformação, se você precisa ter uma... Uma pré-fábrica para eles ser gerados ou não. A gente vê que, muitas vezes, eles estão associados... Os pontos de partida deles sejam os... Sejam limites estratigráficos, limites de fracturas também. Então, tem bastante discussão sobre a geração deles e como eles se relacionam com essas pré-fábricas nas rochas também. Em planos preferenciais, estão pensando, né? Ah, interessante esta parte. Bem interessante. Deixa eu ver que mais curiosidade... Eu vou ficar duas horas falando. Vou deixar a palavra para a Raquel. Se coletou umas perguntas... Primeiramente, eu queria te agradecer, Natália, por ter participado desse evento. Foi muito bom contar com sua presença. Foi um prazer ter a oportunidade de conhecer também. Obrigada. Eu também queria te parabenizar pela palestra que foi muito boa. E tem uma pergunta aqui no chat do Félix Nanini. Ele pergunta se há alguma estimativa da espessura original das brechas logo após o impacto. Na verdade, não. O que se sabe é mais ou menos qual que poderia ter sido a espessura original da base antes do impacto. Mas da espessura das brechas, não. Nós não temos uma relação direta. Nós podemos dizer o quê? Ter uma ideia de quais foram as rochas envolvidas na geração dessas brechas polimíticas, por exemplo. Mas não temos... Podemos dizer qual que foi o nível de erosão no qual a base está hoje. Essa parte da estrutura de impacto. Mas não temos uma relação direta de quanto deveria ter sido a espessura original de elas. Mas não temos essa informação. O que a gente sabe... E isso foi um trabalho de lana, na verdade. Qual que é a espessura da base lá em um poço de sondagem que foi feito mais para o suroeste. E que se determinou que tinha uma espessura ali. E a espessura que nós vemos hoje e quanto deveria ter sido erogido. Que são mais ou menos... Não sei se é mais ou menos por volta de 200 metros, mais ou menos. Que é o que nós teríamos de erosão dessa área. Mas nós não temos contado qual que seria a espessura original dessas brechas. Sim, entendi. Muito obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma. Então, por enquanto, no chat não tem mais perguntas. Se você quiser continuar com as suas, Pamela. Ah, eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar de ter a professora Natalia aqui, né? Com essa temática que é tão diferente, né? Uma aplicação da geologia para os novos geólogos, né? Quem sabe? Para fugir um pouco dos currículos clássicos. Eu acho que... Eu acho que... Ah, perdão. Pode, pode. Fique à vontade. Eu acho que uma coisa interessante de trabalhar com as estruturas de impacto é que... É como se a gente pudesse estar trabalhando em outro planeta também, sabe? Muito bem a gente poder ser contratado para transformar em outro planeta. Essa parte interessante de poder fazer parte dessas estruturas de impacto e poder convocá-las e imaginar como seriam aquelas que a gente vê na Lua, no Mercúrio ou no Marte também. Isso que é uma parte incrível. Muito legal. É, tem todo um estudo também, depois, sobre fragmento de Aráguaia. Você que falou que, infelizmente, não acharam, não acharam, né? Bastante. Que, na verdade, vão achar em outros... Outras... Porque... É legal. É muito grande a área de mapeamento, não é? É muito grande. De fato, quando foi feito o mapeamento em 2012, a gente fez... Não sei se vocês perceberam... Aráguaia para o Oeste. E a parte... Ainda precisa ser mapeada. E, justamente, nessa época, a ponte... A ponte... A ponte branca... A ponte branca... A ponte branca estava quebrada. E a gente estava... A ponte branca. Nós não conseguíamos passar... Para outro lado. Então, aí foi que a gente... A parte central é bastante plana também. A gente tem as maiores falhas, que são falhas concêntricas. Também vai ser mais para as bordas da estrutura. Essa região é muito turística também. Tem muitas caloeiras. Muitas pessoas turísticas. Então, tem períodos do ano que vão muitas pessoas. Ou seja, não seria ideal ir agora, né? Agora, a gente está... Nós precisamos ir com a Carolina em campo, mas eles tinham fechado pela pandemia. E eles... Então, a gente tem um momento também. Não falo mais com estudantes ainda, com grupos grandes, né? A UNB não decidiu de não ir. Na verdade, a gente deixou de levar os estudantes por um recorte de dinheiro da universidade faz dois anos já. Porque é uma viagem que supõe a gente ter que alugar um ônibus para as diárias para os estudantes, para ficar no hotel. São cinco dias de viagem. Então, de Brasília até lá, um dia para ir, um dia para voltar, mais três dias, que é o mínimo que a gente precisa estar lá para que a viagem tenha sentido também. Claro. Deixa eu te perguntar uma curiosidade sobre a monazita, né? Você fala que tem outros estudos, né? De outros pesquisadores que fizeram datações em monazita. Sim. Ela se comporta que nem o zircão, em alta pressão? Se fragmenta que nem o zircão? Aquela textura granularizada? Sim. Ela também se granulariza, mas... Eu não sei quantos estudos sobre o que se sabe de zircão ainda se sabe tanto de monazita. Não sei se a gente ainda conhece tão bem a monazita como o zircão. Mas ela também vai sofrer granularização e tem outros minerais que também vão sofrer ou vão ser gerados PDF. Mas, com certeza, essa monazita que estava mostrada por ele, ela estava toda granularizada também. Então, ela também faz... Ainda, o zircão é o mais confiável, né? Sim. Agora, é interessante que é uma idade que deu mais antiga, de 262, mas eles fizeram algumas outras, os mesmos minerais que o tober tinha adaptado antes. Eles têm, na verdade, um range de idade. Eles estão entre 2,52 e 2,62. Mas é interessante que tem várias idades lá e ainda não é tão preciso. Mesmo a nossa idade, que é muito parecida com aquela do tober, aquela do Eriksson, que é um pouco mais velha, algo mais jovem também. Então, ainda eu acho que precisamos melhorar os nossos erros também, né? Nessa idade. Sim. Porque ainda... Esculpa. Como a gente tentou... Agora, o Alisson, você deve lembrar de Alisson. O Oliveira, ele estava fazendo mestrado com o Márcio. Sim. E ele... Sim. Ele foi na parte doutoral dele na Boice University, nos Estados Unidos, para trabalhar com o Eriksson. Então, ele... Ah, eu fui lá. Ah, você esteve lá? Eu mesmo. Sim. Continto. Ah, legal. Ele está lá agora. Ah, então vai obter informações muito mais precisas. Na verdade, não. Ele já analisou alguns por dissolução e deu uma idade muito controvérsia. Então, na verdade, a gente não sabe se realmente o Teams e o Teams seja a melhor forma de fazer a datação desses circões. Porque eles são complexos. A gente vê que também depende da zona onde a gente data. A idade pode ser um pouco diferente também. Então, em princípio, ele analisou aqueles que não analisaram os circões e não encontrou uma idade, pelo menos, compatível com o impacto. Ele obteve idades mais velhas. Ou seja, só isolando os fragmentos vai ter uma idade precisa daquele fragmento. Com o Teams, realmente, com a brasão feita nas bordas, tem muitos mini circões, vamos falar assim, né? Que vai dar uma média de idade. É mais complicado. Tem um pouco de gel. Ele vai ver se continua, se consiga depois fazer uma parte das rochas fundidas, aquela decomposição granítica. para ver se ele pode obter uma idade dessas daqui. Mas, enquanto esses resultados estavam bastante longe daqueles esperados. O que que era interessante é que a gente tem esses Fring 5, que são aqueles os favoritos para fazer datação. E esses mesmos estavam dando idades um pouco pare. Então, a gente não conseguiu, por diferentes métodos, seja por Teams ou por Idetins, obter uma boa idade para aparecer para o impacto. A gente sabe que está ao redor do Permiano Triássico, mas ainda precisa ser detalhado um pouco mais. É, como é novo. Ou seja, vai ter trabalho pela frente. Sim. É muito trabalho, na verdade. E a parte legal, com os tipos de pesquisa, com a parte de geologia estrutural também. Quando nós fomos no ano 2012, a gente não tinha nenhum geólogo estrutural no grupo. Então, a gente media, tinha razões, a gente sabia que é uma fractura, não temos isso aqui, etc. Mas não tem um estudo detalhado da parte estrutural. Sim. Quem tinha feito algo estrutural antes, tinha seguido lá, que tem várias publicações, mas não nos abocamos a essa parte estrutural. Fizemos mais a parte da litologia, da bacia e depois a parte do centro lá. E já foi um trabalho incrível, né? Há oito anos, avançaram demais nesse estudo da cratera, né? E é sempre uma atração também para fora do Brasil, né? Vieram vários pesquisadores do mundo inteiro para estudar essas crateras. Sim. Teve gente em muitos lugares, o Ubisoft, quando ele ainda não morava aqui. Ele sabe também trabalhar com Álvaro. E, bom, a França é o 10, no 73, depois teve o Engelhard. É engraçado porque um vai na Araguaína e você tem a Dona Sabina, que tem a sorveteria, e depois tem a irmã dela, que ela faz comida e tem albergo. Aí é engraçado porque ela lembra dos alemães na época dos 60, quando eles vieram. E ficaram quase dois anos lá trabalhando na estrutura de impacto, sim? Foi tão interessante isso. Então, tem o Engelhard, depois teve o Tober da Austrália, também fez pesquisas lá junto com a Olana. Então, tem muitas pessoas que vieram em diferentes momentos para fazer diferentes tipos de estudos também. Mas ainda aí, ainda assim tem muito trabalho para fazer. Ótimo. Mais projetos. Por exemplo, essas perguntas que eu tinha colocado, se realmente o impacto poderia ser oblíquo, poderia ser vertical, também surgiram nesse filtro do ano passado, onde a gente começou a conversar por que a deformação estava tão perto da borda, para pensar, poderia ser maior a estrutura de impacto também, não só ter 40 km de diâmetro, ou pela forma que tinha o centro de abril, que parece a forma de borboleta, poderia ser um impacto oblíquo. Então, surgiram um monte de discussões extremamente interessantes em campo, que a gente não tinha pensado também antes. Com certeza. Mais cabeças vão surgir mais modelos, mas no final são mais perguntas, que tomara, né? Sempre vão surgir novas perguntas. Isso eu acho mais interessante. Tem outra pergunta que a gente sempre estamos analisando. A gente tem essas rochas fundidas de composição granítica, e a gente encontra elas fundamentalmente como diques, que sempre estão atravesando o granito. E depois tem as outras, que são essas fundidas silícicas, que são essas que eu tinha mostrado como um segundo tipo. E essas se encontram normalmente mais associadas com os suevitos. Então, a pergunta era se a gente não poderia ter, na verdade, esses dois tipos de mel, na verdade, estaram associados a dois momentos diferentes na evolução da estrutura de impacto. É dizer, a gente nunca viu eles misturados até agora. Essas, nas brechas polimétricas, nunca vimos parte de um fundido de composição granítica neles. Só vimos aqueles de composição silística. Então, provavelmente, a gente pensamos na possibilidade de ter essas PTV no embassamento, que se chegariam depois ou não teriam contato, praticamente, com essa parte superior onde estão essas brechas polimétricas. É outra das perguntas que surgem, que a gente está tentando explicar também. Dessa forma, a gente chegaram a um conhecimento melhor de como essa estrutura de impacto se formou. Sim. Ah, acho muito interessante. Perguntas, temperatura, pressão, como evoluir do centro até as bordas. Enfim, tem pesquisa de qualquer área da geologia. Talvez não vai achar fóssil, né? Mas... É. Você viu que o Ponta Grossa é o espossilífero, depois o Curumbataí, também que está no primeiro espossilífero. Então, esse grupo de trabalho de 2012 tinha uma parte mais abocada na parte estratigráfica, pessoas que trabalhavam na bacia e que queriam entender um pouco mais desse Curumbataí, de Pirambóvia, que é do triásico também, e entender um pouco mais da parte fósilífera. Mas, realmente, trabalhar na estrutura de impacto é fantástico e é multidisciplinar. Você tem geofísicos, tem geólogos, tem geólogo estrutural, geocronólogo, geotímico, geólogo regional. Tem várias pessoas juntas tentando entender um processo que, na verdade, a gente vê que é tão comum em vários planetas. Exatamente. Tão comum e... A gente sabe só de poucos países que tem, né? É. Porque são estudados... Porque são os maiores. Pega a África, por exemplo. Pega o Brasil. Sim. Mas, na teoria, deve ter caído no mundo inteiro, né? Sim. Não acho que foi uma coisa tão seletiva. Essa que eu mostrei no início, uma das últimas que era em Finlândia, eu acho que esse tipo de estrutura de impacto a gente vai ter que começar a pensar como target também, porque são pequenas, são mais invisíveis, e a gente precisa de alguns outros métodos para poder individualizar eles. Mas, com certeza, vai ter várias por aí dando voltas. Quando a gente vê esse mapa, parece que quase todas as estruturas de impacto estão no hemisfério norte e na Austrália. Tem algumas na África e na América do Sul, parece que tem poucas. ou a gente foi abençoado, mas, na verdade, o problema é que a gente não encontrou suficiente, todavia. Porque também imagino que as mais velhas... O que sobrou da estrutura originaia das mais velhas? Quase nada. É. Por isso que talvez não... Por exemplo, nem está que eu não conheço nenhuma cratera de impacto. Esse é outro ponto importante que a gente precisa agora. Por exemplo, eu estava dando aulas de urânio-jumbo para proveniência, em circão em proveniência. Eu comentei com eles, vocês fiquem de olho, porque a gente... todos aqueles que trabalham em proveniência muitas vezes podem encontrar esse tipo de circão. Primeiro, não vai achar que é circão, porque ele, na verdade, não parece um circão, ele é opaco, ele é branquecino, parece um quarzo leitoso, mas com o hábito do circão. E, depois, é, é, o próximo passo para nós tentar de enxergar aquelas estruturas de impacto que foram totalmente erudidas e que a gente já não vê mais. Então, é buscar as coisas sedimentares. Esses circões podem encontrar. Ainda mais uma aplicação do circão. Todo mundo vai virar circônologo, vir conosco. Sim. Acho ótimo. Deixa a pergunta para a Raquel, se temos mais perguntas. Por enquanto, não. Foi só, só aquela mesmo, do Félix. Tá bom. Então, vamos deliberar a Nath, porque senão vamos ficar até oito horas aqui, conversando. Marcia, conversa mais quando a gente vai lá. Ok. Muito obrigada ainda pela palestra. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E até uma próxima. Obrigada a todos e boa tarde para você. Obrigada. Até mais. Obrigada, Raquel. Tchau, tchau. 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 Tchau.